E aí galera do Cipó, beleza? Continuando com o nosso programa de revitalização de praças Estamos aqui na Praça Henrique Schuch no Cipó Totalmente iluminada Acompanhando esse trabalho que teve a colaboração muito grande Especial do vereador Barros que me acompanha aqui, é isso Barros? Ô prefeito, obrigado, valeu galera do Cipó Aqui entregando mais uma fase do desmembramento do nosso projeto de eficiência energética Hoje aqui entregando oficialmente a Praça Henrique Schuch E terão outros pontos, né prefeito? Terão também a entrada da cidade Praça da Cobra Ivan Braga também A Praça da Vila Louro também E só lembrando, né pessoal? Que várias dessas praças aí estavam totalmente escuras por várias gestões E o prefeito merece todo o mérito Por ter conseguido nessa gestão realmente aplicar O seu recurso da CIP está sendo muito bem investido aqui No nosso município através desse novo sistema de iluminação pública Obrigado Zé Valeu Cipó É isso aí, junto sempre Trabalho não para, pra frente é que se anda